Salve galera do YouTube, Pastel Porca Câmbia, bom dia galera, bom dia, iniciando novamente mais um dia Pois é, hoje eu ia filmar até a chegada aqui, aonde eu parei num posto Puma, pra fazer o pernoite Mas aí eu cheguei aqui, era muito tarde galera, cheguei dez e pouco da noite, aí não dava pra filmar mais nada Tempo feio, chuvoso, e o frio chegou galera, o frio chegou, tá uma ventania lá que não dá nem pra você pensar em cozinhar, fazer alguma coisa Tá frio, frio, agora são exatamente sete e meia, tá dez graus galera, então de madrugada aí deu um friozinho lascado aí Você tá doido, ai meu Deus do céu, chegando aí, uma ventania forte aí, então vamos fazer o início de mais um dia aí, beleza? Vamos junto aí, segue nós aí, vamos que vamos dele que é dele aí, segue a vinheta aí, valeu! É isso aí, o vidro tá meio embaçado, agora liguei o ar pra desembaçar um pouco E vamos iniciar, né? Estamos aí no posto Puma, mas estamos aqui pra frente, um pouquinho de Juninho Aqui é uma outra cidadezinha aí, mas não lembro o nome agora não, Positivo Vamos dar início aí pra jornada aí, vamos iniciar mais um dia Graças a Deus, mas o frio tá brusco galera, tá terrível Mandar as macro, né? Nós não estávamos mais acostumados com isso aí não, com o frio Nós não lembravamos mais do frio não Haja coração Choveu pra caramba, a noite E obviamente esfriou Nossa próxima parada aí, se Deus quiser Vai ser ali no Vila Mercedes, fazer o abastecimento, né galera? Fazer o abastecimento, quem sabe Comer uma pizza Pois é galera, mais uma coisa que eu vou ter que providenciar aí pro caminhão Não sei nem se eu não vou Eu tava negociando aí um para-choque Para-choque envolvente pra ficar bonito Mas Não sei se eu não vou Nem desculpa cancelar a compra Porque Agora eu levantei de manhã aqui Eu tô acordado desde as 5h30 Só que aí fiquei enrolando na cama Você tá doido Friozinho danado Aí o que eu tenho que fazer aí galera? Vou ter que botar um Vou encarpetar o chão aqui Levantei, botei o pezão ali Você tá doido? Arrepiou até os cabelos do ouvido Não tem jeito não Tem que fazer um Ah, o nome da cidadezinha aqui Tô comendo um docinho aqui pra Começar um dia bom né É Vídia Vídia O nome aí da cidade Tá bom Eu não sabia, não lembrava o nome Não sabia pronunciar ali Mas é Vídia Ah papai Aqui é muito disso aí galera Esses são os acoplados né Só que são lentos Oh meu Deus do céu Os bichos são lentos Gente do céu Um tempo atrás nós sóbamos assim ó Labou lá Só que daí Andou dando muito rolo E mal atendimento Os próprios motoristas Pararam de abastecer E tá começando a garoar de novo E isso aí é de lascar Quando esfria e enchuva galera Misericórdia Não tem problema Aí ó Vídia 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 Aparentemente a imagem parece que tá linda Maravilhosa né O dia tá brusco Tá frio Tá 10 graus Agora né 20 para as 8 Tá 10 graus É doido Isso que nem começou o inverno É minha galera Gente O negócio vai ser Tenso aí Se for inverno Com garoa e chuvinho Tá bom lascado Até pra comer Vai ser difícil Positivo Até pra comer Vai ser complicado Hein Ouça Ah 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 Olha Peso livre Um fino 118 Quanto É Ventania Ventania É que é chapadão né Galera Onde é chapadão O vento come mesmo Estamos saindo aí da De Védia Védia Vídia E vamos em busca ali do Vila Mercedes Fazer um abastecimento E dar procedimento aí Chegada ali no Eloy Guerreiro Dependendo do horário Como foi Eu vou até O Espajato E aí galera Parei a mãe Pra dar uma esticadinha De novo Melego Indo pro corpo E olha como é que tá isso Você tá doido Vamos aproveitar E fazer Dar umas trocadinhas Os pneus aí Pra ver como é que tá A situação dos bichos Vai tá doido galera Que ventania Você tá doido Olha aí Arrasado Tá timindo Cara Tá frio pra caramba Eita Caramba Vé Batei Olha E olha Vai doido O filhinho Tá tudo E o vento Tá gostando Galera A minha média Foi pro saco Não teve jeito Não Você Não tá entendendo Não Ah Louco Aí ó Tá vendo O vento Tá cortando Se quisesse Fazer um café Não ia dar Positivo Se quisesse Fazer um café Não ia dar não A média Olha isso Galera Do céu Você vai abrir a porta Aqui É fofoca Pra abrir a porta Positivo Não tem nada Aí ó Pura bucha Pura bucha Tá ligado D mustache Vamo que vamo D mustache D mustache Olha O vento Tá forte Tá quase Pputa Então Então galera, estamos chegando no Eloy Guerreiro, fazer um abastecimento, bateu a coceira no zóio, Eloy Guerreiro, fazer um abastecimento, encheu os tanques, vem Lebroa, graças a não tem fila para abastecimento, fica top demais, show de bola, ô Jesus, que benção meu Deus, fazemos o retorno cá, o retorno aqui, vamos fazer o retorno aqui, o caminhão tá vendo lá, tá longe, então dá para nós embicar lá, ô beleza, já vamos pegar aqui a lateral aqui para não incomodar né tio, né bicho, né mesmo bicho, e é isso aí minha gente, é isso aí ó, eu tenho que agora fazer um videozinho para vocês do, do verbo aqui da nave, positivo, ó, caiu, aí ó, para quem acha que eu não uso óculos quando eu tô usando raiva, aí ó, aí ó, olha que beleza galera, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, positivo galera, aquele abraço e vamos encerrar esse vídeo por aqui, GEMBIA, até o final aí, vamos, valeu!